O Congresso peruano aprovou a abertura de um processo que pode levar o presidente Pedro Castilho ao impeachment. O pedido foi liderado por maioria conservadora, que alega que Castilho não tem capacidade moral para exercer o cargo. Castilho é investigado por conspiração e tráfico de influência em contratos de obras públicas. O presidente terá até o dia 28 de março para se defender diante do Parlamento.